Vem cantar com a gente aqui, a festa vai começar 16 de dezembro, às 14 horas, vamos dar em show com Sidney na percussão Faz um carnaval autêntico, como nos tempos da vovó Para a família Sepetibana, lançamento da marchinha Coração Animal do bloco carnavalesco Amigos pra cachorro Alô minha comunidade, vai começar a festa Tá todo mundo aí, lá de cachorrada, vamos aplaudir Nesse carnaval eu como a carne e vou um osso Eu vou cair na folia, eu sou do bloco, amigos pra cachorro Nesse carnaval eu como a carne e vou um osso Eu vou cair na folia, eu sou do bloco, amigos pra cachorro Au 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 au, meu coração é animal, tô te filmando pra saber qual é a sua Não faltate o seu cachorro, amigo, vamos cuidar dos nossos cantos de rua Au 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 au, meu coração é animal, tô te filmando pra saber qual é a sua Não faltate o seu cachorro, amigo, vamos cuidar dos nossos cantos de rua Nesse carnaval eu como a carne e vou um osso Eu vou cair na folia, eu sou do bloco, amigos pra cachorro Nesse carnaval eu como a carne e vou um osso Eu vou cair na folia, eu sou do bloco, amigos pra cachorro Au 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 au, meu coração é animal, tô te filmando pra saber qual é a sua Não faltate o seu cachorro, amigo, vamos cuidar dos nossos cantos de rua Au 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 au, meu coração é animal, tô te filmando pra saber qual é a sua Não faltate o seu cachorro, amigo, vamos cuidar dos nossos cantos de rua Só as cachorras, as preparadas, os giralatas, o bloco todo Só as cachorras, as preparadas, os giralatas, o bloco todo Obrigado minha comunidade, somos todos amigos pra cachorro Somos todos amigos pra cachorro Obrigado muito pra cachorro Obrigado minha comunidade,וסvio, porque eu sou do blocokeys Somos todos os giralatas, asayo, é umraction, os giralatas e a offices Quando oas-цеira com as pêکas em mim, eu sou o loco abordar Que cachorro, é um apoio przez mlu as loco, choque faz só ou o lixo Ofursให o tornar um circulo madre, eu sou do blocoassa Ou lato, todoорошico, te fadu e 죽ementalu